Esta é a Avenida Wilson Pais de Barros e põe barros nisso, é barro que não acaba mais A obra é importante para o desenvolvimento da região Vai sair lá no São Corrado que vai ser a interligação da Bioceânica Que vai fazer um benefício para sair lá do Carioca, para sair por aqui também, para sair lá de Cidrolândia E essa aqui é a Avenida Wilson Pais de Barros, que vai asfaltar dos dois lados aqui, que vai ser acesso, vai sair na Duque O morador explica que todos aqui não reclamam da obra em si Mas da falta de acesso para que eles possam sair e entrar em casa Isso aqui é benefício para nós, a gente só quer um acesso para entrar e sair de casa de carro E a coisa não estamos tendo, entendeu? A gente está ilhado aqui Perceba que durante boa parte da extensão da via, os moradores não têm qualquer tipo de acesso Há muito barro, passar de carro é praticamente impossível, até a pé é bem difícil Só as pessoas que moram nesta parte aqui reclamaram com os engenheiros e conseguiram que esse espaço fosse aberto A situação é tão complicada que de acordo com os moradores, nem a coleta de lixo está passando E aí fica tudo acumulado no chão, como isso aqui Está juntando lixo para todo lado, isso porque quando chove, alaga tudo e o caminhão não passa E mais, muitos moradores têm que deixar os carros para fora Já peguei um carro roubando também, o carro do meu vizinho aqui do lado aqui Que eu não tenho como ter acesso de entrar em casa Outra preocupação é um boato de que a obra vai parar por meses e ficar desse jeito Fiquei sabendo que vai voltar depois do carnaval Fiquei sabendo que vai voltar depois do carnaval